Olá pessoal, seja bem-vindo ao Informativo. Eu sou o Tainá Sacramento e trago para vocês as 5 maneiras de ser mais atraentes de acordo com a ciência. Solta a vinheta! 5 dicas com base científica para ser mais atraente e que ninguém pode resistir aos seus encantos. O ato de se apaixonar é bastante comum, mas muitos tentaram encontrar uma base científica, incluindo o psicoterapeuta Garen Neumann, que identificou 5 coisas cientificamente comprovadas que se apaixonam. 1. Contato visual. As pessoas que estão apaixonadas mantêm o contato visual 75% do tempo, de acordo com Zick Rubin, renomado psicólogo social da Universidade Harvard. Fez um ótimo estudo sobre o amor, também, a intimidade homem em pessoas que olham mais nos olhos e não desviam o olhar. 2. Saiba ouvir os outros. Um estudo recente de um grupo de psicólogos da Universidade de Nevada e da Universidade de Washington, afirma que as pessoas que sabem ouvir são muito mais atraentes. As pessoas adoram falar sobre si mesmas, mas, uma vez que disseram o que queriam dizer, eles esquecem de ouvir os outros. No entanto, devemos ouvir os outros com atenção, se quisermos que os outros nos escutem. 3. Aumente a autoestima dessa pessoa. Todos nós gostamos de ser valorizados, para sentir que há alguém do nosso lado. Então, conte a essa pessoa todo o bem que ela te faz. Faça com que essa pessoa sinta que já é um vencedor. Na verdade, 78% das pessoas que romperam com seus parceiros disseram que uma das coisas que elas não gostaram foi que elas não se sentiram valorizadas em casa. 4. Sorria sempre. De acordo com o estudo da Drake University, sorrir é a chave para alguém cair aos seus pés. Quando você sorri, você parece mais atraente, agradável e seguro de si mesmo. 5. Tenha mais contato físico. Um estudo da Universidade de Harvard revela que, ao tocar mais, obtemos maior satisfação geral no relacionamento. Ou seja, ficamos mais felizes. Aumenta o contato com nossos parceiros ou a pessoa que gostamos e a intimidade. Bem pessoal, esse foi o nosso vídeo de hoje. Deixe seu comentário e sugestões para os próximos vídeos. Inscreva-se em nosso canal e ative o sininho de notificações. Deixe seu like. E um beijo atrope. 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 Tchau, tchau.